No vídeo de hoje eu vim aqui contar pra vocês como foi o meu terceiro período da faculdade Todo semestre eu volto aqui e conto pra vocês como foi a minha experiência no curso de jornalismo durante um semestre Na verdade tem um ano que eu gravei esse vídeo porque eu estava fazendo intercâmbio em Portugal Tem vários vídeos aqui que eu conto melhor pra vocês Falo um pouquinho da minha experiência, vou deixar aqui a playlist Eu fiz uma playlist só do intercâmbio justamente para responder todas as perguntas num lugar só Mas eu não vou ficar enrolando muito, eu tenho muita coisa pra falar, muitas matérias para comentar com vocês E o mais legal desse vídeo é que eu gravei vários pedacinhos durante todo o semestre pra mostrar pra vocês na prática real Se você já gostou da ideia desse vídeo, se você quer fazer jornalismo, se você gosta desse tipo de vídeo, enfim Dá o seu like aqui pra mim que é super importante Também não esquece de se inscrever aqui no canal pra você sempre acompanhar todas as novidades Eu sempre faço vários conteúdos aqui relacionados à minha faculdade, eu espero muito que vocês gostem E é isso, vamos começar E eu sempre espero entrar de férias, né, pra saber se eu vou passar nas matérias Até pra eu contar pra vocês como foi, como eu passei nas matérias Foi um período que eu tive, assim, surra de matérias práticas, sabe? Tipo, muita matéria prática de verdade E pra mim esse é um ponto super positivo da minha faculdade Poder colocar na prática, poder pôr em prática, conhecer de perto realmente algumas coisas da profissão, né? Porque tem muita gente que só começa logo, muito lá na frente a ver o que vai aplicar na prática de verdade E isso acaba fazendo a pessoa às vezes desistir do curso, né? Porque se eu tivesse só teoria, eu acho que eu desistia de verdade Mentira que eu gosto de teoria Mas a prática é sempre muito legal, né? E também teve muita teoria com prática, sabe? Várias matérias que a gente aprendeu na teoria e depois na segunda prova a gente fez prática E foi bem legal porque aí você tem os dois lados Não só prática, 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 nem teoria, teoria, teoria Vou começar com a primeira que a assessoria de imprensa foi uma das minhas matérias favoritas E eu achei que fosse uma das minhas matérias que eu não ia gostar, mas eu amei Um, que a professora era incrível E dois, que... Aquelas bababouas de professora, mas não, é de verdade E dois, que a matéria é muito, muito, muito... Sério, tipo, é muito legal Eu achei que fosse ser uma coisa super difícil, sabe? Mas assessoria nada mais é do que você assessorar determinado cliente Sendo ele marca ou uma pessoa física Só que você tem que fazer ele se transformar em alguma notícia Ele aparecer nas mídias E isso é muito legal porque você trabalha como jornalista Você faz o texto de jornalista Só que você tá trabalhando em cima de uma marca, em cima de um cliente e tal E aprendi de verdade, sabe? Eu acho que não adianta só você passar na matéria Porque tem algumas matérias que eu passo e que, tipo... Ah, mas o que você aprendeu disso? Nada Mas esse eu... Eu senti que eu aprendi bastante E o meu trabalho final, junto com o meu grupo Beijo Grupo trio Amanda e Bruno, eu tenho certeza que vocês estão assistindo esse vídeo Então... E a gente fez um trabalho com a banda do Felipe Meu namorado Sim, ele tem uma banda que se chama Banda Missão Apolo A gente fez um vídeo com eles E a gente fez um trabalho de assessoria pra eles Que ficou super legal Então... Gostei muito dessa matéria Vou dar uma procuradinha no que significa assessoria de imprensa Que é um mercado muito legal pra jornalismo Segunda matéria é telejornalismo Eu fui com super preconceito com telejornalismo Porque eu ficava assim Nossa... Não... Não gosto disso Não quero aparecer na televisão Não quero fazer apresentadora Não quero ser a nova Fátima Bernardes E depois eu entendi que eu nunca vou ser a nova Fátima Bernardes Porque a nova Fátima Bernardes não existe Porque a Fátima Bernardes já existe Mas também aprendi que você não precisa ser apresentadora Pra trabalhar com telejornalismo Que é muito legal E tem várias outras coisas que você pode trabalhar por trás Que são tipo muito, muito, muito mais legais Como produção, apuração, editor e tal A gente passou durante esse período inteiro Por todas essas etapas E foi muito legal Que a gente pôde fazer matéria apurar Fazer matéria rapidinha Fazer um jornal enorme no final do período Hoje em dia eu tenho um olhar muito mais crítico Graças ao telejornalismo Não só crítica no telejornalismo Mas também crítica no jornalismo E na maneira, nas escolhas das palavras De todo mundo E também nos pequenos detalhes Porque eu acho que o telejornalismo Cada detalhe conta E a gente foi visitar a Record Aqui no Rio de Janeiro Que foi muito, muito, muito legal E... Amei, sério, de verdade Foi super legal Terceira matéria foi radiojornalismo Também tinha um pouquinho de preconceito Eu não gostava de nenhuma matéria No início do período Mas é porque no primeiro período Eu tinha algumas experiências em radiojornalismo E eu era super, super, super tímida Eu não queria falar nada Eu senti que eu melhorei muito nesse quesito Então eu acho que isso foi um ponto super positivo dessa matéria Porque eu senti que, tipo, eu superei um desafio meu Que era ser menos tímida E ter menos vergonha de falar em um microfone Também aprendi algumas técnicas de deixar a voz melhor Não que eu faça para gravar vídeo Mas deveria, não é mesmo? E aí, uma matéria que foi tipo assim A matéria que eu achei que talvez meu CR fosse lá embaixo Para quem não sabe, CR Eu não sei o que significa CR Mas é tipo a sua média da faculdade Não sei se a explicação ficou tão boa assim Mas é basicamente isso Essa matéria se chama Teoria da Comunicação 2 Se você fizer qualquer coisa de comunicação Você vai ter teoria Não sei se você vai ter teoria 1 e 2 Mas provavelmente você vai ter teoria Porque eu tive teoria até em Portugal Teoria 2 foi muito legal Aprendi várias coisas super, super, super atuais Teorias de internet Teorias que a gente percebe no dia a dia de verdade Sabe? Não é uma coisa que tipo Ai, lá em 1902 quando surgiu o jornal Eles criaram essa teoria Você fica tipo assim Tá, mas tipo Nem faz mais sentido hoje em dia Mas Eu não fui muito bem na prova Na verdade assim Eu fui bem Mas eu errei quase todas as múltiplas escolhas Então eu não fui tão bem E aí a segunda prova Era um artigo científico E assim Foi super desafio pra mim Porque eu nunca tinha feito um artigo científico na minha vida Mas foi uma experiência muito legal Um pouco estressante Um pouco cansativa Mas Deu tudo certo Passei tão bem nessa matéria Conseguimos A próxima matéria foi Fotojornalismo E eu descobri que eu não quero ser fotojornalista Na vida Espero que nenhum professor esteja assistindo esse vídeo Mas Não sei Eu adoro tirar foto Só que eu adoro tirar foto de produto Sabe Não de situações assim De risco Não de situação Eu não preciso ser de risco Mas enfim Eu não quero ser fotojornalista A última matéria foi Planejamento de comunicação integrada E a gente fez vários trabalhos Sobre conscientização E sobre ajuda Tanto na parte sobre Sobre mulher E também sobre Uma ONG Nosso último trabalho Foi ajudar uma instituição A fazer um plano de comunicação Pra essa instituição E a gente fez Numa instituição aqui do Rio de Janeiro Com várias crianças E a gente fez uma festa também Pra eles no final E foi super legal E essas foram as minhas matérias Eu acho que é o todo Contam seis mesmo Eu senti que foi um período Assim muito produtivo E que Não sei se foi uma bagagem Que eu já trouxe Do intercâmbio De crescimento Mas também eu cresci bastante No sentido de timidez Sabe Eu acho que a cada período Eu espero que isso continue acontecendo Eu vou perdendo um pouquinho Da timidez Porque eu comecei o jornalismo Muito tímida Isso é uma das coisas Que vocês mais me perguntam sempre Tipo Ah, eu sou muito tímida Será que eu posso fazer jornalismo? É claro que você pode fazer jornalismo Porque você vai se descobrir Em algum determinado lugar Você não precisa ser Aquela pessoa Que super fala Pra fazer jornalismo Sabe? E de repente Você não fala nada Mas aí você vai terminar a faculdade Querendo ser A outra Apresentadora Ao lado da Fátima Bernardes Entendeu? Então eu acho que Sério Se você tem vontade Se joga A minha Expectativa aqui É tentar ajudar vocês E a dar um pouquinho mais De informações Sobre cada matéria E Eu espero que eu tenha conseguido E é isso, gente Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Não esquece de se inscrever Aqui no canal De deixar o seu like pra mim E a gente se vê no próximo vídeo Até lá